E estas são as ocorrências policiais desta sexta-feira do Informativo Difusora. E um grave acidente foi registrado na tarde de ontem na rodovia SP-147 que liga Itapira a Lindóia, tirando a vida de um homem de 30 anos. O acidente aconteceu na altura do quilômetro 42, local mais conhecido como Curva do Padre. Segundo apurado no local, o veículo Fiat Palio seguia no sentido Lindóia e por motivos ainda serem apurados, o condutor acabou perdendo o controle do carro, capotando diversas vezes, chegando a quebrar a mureta de concreto que divide as pistas. Com a violência da capotagem, o motor do carro se soltou e parou do outro lado da rodovia. O motorista que estava sozinho no veículo teve o corpo projetado para fora do carro. Unidades de resgate da Intervias e também do SAMU chegaram a ser acionadas, mas o rapaz faleceu no local. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o condutor de uma moto, detido e algemado, sendo agredido por policiais ontem, quinta-feira, em Poços de Caldas. De acordo com a polícia militar, ele teria resistido à prisão com socos contra os PMs. O comando da polícia apura o caso. Nas imagens, o homem de 36 anos, detido e deitado no chão, recebe chutes de um militar. Outro policial também é visto nas imagens, acertando as costas do suspeito com o calcanhar. Em seguida, as imagens mostram uma discussão e um PM tenta acertar um soco no rosto do rapaz. Um outro policial chega e dá uma gravata no suspeito, levantando ele do chão, conforme as imagens. Em seguida, o homem é levado para a viatura. De acordo com a polícia militar, foi recebida uma denúncia de que dois homens, em uma moto, estariam praticando direção perigosa no bairro Aparecida. Segundo os militares, no momento que chegaram ao bairro, eles tentaram fugir porque estariam no local para comprar drogas. Ainda segundo a polícia, um deles resistiu à prisão com socos. Conforme publicação do G1 Sul de Minas, no boletim de ocorrência, a polícia militar disse que não foram encontradas drogas com os dois. Em nota, o comando da PM destacou que sabe do vídeo e que está fazendo levantamento para apurar as circunstâncias da ocorrência. O suspeito foi levado para a unidade de pronto atendimento, prestou depoimento na delegacia e foi liberado. E um carro em alta velocidade atingiu uma moto em Poços de Caldas. O motorista do carro fugiu. O acidente foi flagrado por câmeras de segurança. As imagens mostram o momento em que o motorista dirige em alta velocidade pela rua Comendador João Afonso Junqueira, no Jardim dos Estados, invade a contramão e atinge em cheio uma moto. Em seguida, ele deixa o local sem prestar socorro. Segundo publicação do Portal de Andradas, a motociclista, de 25 anos, ficou ferida e foi encaminhada para Santa Casa, mas não corre risco de morrer. A polícia militar conseguiu identificar e localizar o motorista do carro, que foi preso e encaminhado para a delegacia da Polícia Civil. E três pessoas ficaram feridas em um acidente por volta das três da tarde de ontem, no quilômetro 22 da BR-459, em Caldas. De acordo com testemunhas, o motorista de Massaveiro com placas de Poços de Caldas saía de uma propriedade rural quando o motorista do outro carro, com placas de Barra Bonita, em São Paulo, perdeu o controle da direção e atingiu a caminhonete no acostamento. Conforme publicação do G1 Sul de Minas, com a batida, os dois carros caíram em uma pequena encosta. Três pessoas ficaram presas às ferragens, mas foram resgatadas conscientes. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e sinalizou a rodovia. Viaturas do SAMU e do Corpo de Bombeiros fizeram resgate das pessoas. E a polícia militar em Itajubá, durante patrulhamento pelo bairro Estiva, identificou o menor em atitude suspeita. Após avistar a viatura policial, o adolescente de apenas 15 anos tentou fugir e jogou algo em um terreno baldio. Ele foi alcançado, abordado e foram localizadas 63 buchas de maconha, 32 pedras de crack, 19 pinos de cocaína, um celular e R$ 115 em dinheiro. O menor foi apreendido e encaminhado junto com todo o material para a delegacia de polícia. E um posto de combustíveis foi assaltado às margens da MG 455 em Andradas, ontem, quinta-feira. O frentista foi rendido por um homem com uma arma e usando máscara. Segundo a polícia militar, policiais foram acionados por um homem de 45 anos a comparecer no posto de combustíveis, onde um frentista informou que um homem usando máscara preta teria chegado com um galão e, ao se aproximar, sacou uma arma e anunciou o assalto. A vítima correu para uma mata e ficou observando a movimentação do autor, que arrombou o caixa e levou R$ 1.500 em dinheiro. Em seguida, o rapaz fugiu em um automóvel. Os militares realizaram rastreamento em busca do veículo e do autor, mas, até o momento, o homem não foi localizado. E a polícia militar prendeu um autor e dois coautores de uma tentativa de homicídio em Andradas, ontem, quinta-feira. Dois dos indivíduos haviam invadido um sítio em uma moto e efetuado disparos de arma de fogo contra um homem. Militares foram acionados a comparecer em um sítio, no bairro Barreira, onde um homem afirmava que dois rapazes em uma moto haviam invadido o local e efetuado cinco disparos de arma de fogo contra ele. O homem relatou ainda aos policiais que, para se defender, correu e fugiu por um barranco, entrando em seguida em uma mata. A vítima disse que também há cerca de dois meses estaria conversando, através do WhatsApp, com uma mulher, que seria namorada do autor dos disparos. Uma das testemunhas que trabalha com o autor disse aos militares que este não compareceu para trabalhar no horário de costume e chegou ao local bem mais tarde e muito nervoso. Além disso, a testemunha alegou que o autor fugiu ao perceber a chegada da viatura policial. Os autores foram localizados e presos, e a moto e uma arma utilizada no crime foram encontradas escondidas no meio de um cafezal. Após uma denúncia anônima, os policiais chegaram ao proprietário da arma, no distrito da Gramínia, que confirmou tê-la emprestado para o autor. Segundo publicação do portal de Andradas, o autor e os coautores foram presos pela prática de crime de tentativa de homicídio e encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. E a Polícia Militar apreendeu um adolescente pelo crime de tráfico de drogas no bairro São Geraldo, em Pouso Alegre. Durante a operação policial, o GUEPAR, grupo especializado em policiamento em áreas de risco, recebeu a denúncia de que um adolescente realizava o comércio de entorpecentes na rua Maria Rita Ribeiro. No local denunciado, os policiais visualizaram rapazes de 17 anos e fizeram a abordagem. Ao serem realizadas buscas, os policiais encontraram uma pedra de craque, 19 pinos de cocaína e 15 reais em dinheiro. O autor e materiais apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil. Para o Informativo Difusora, repórter Paulo Henrique.